Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A polícia civil cumpriu o mandado de prisão de Eliel Elias dos Santos na tarde desta quarta-feira, 2 de março. Eliel é suspeito de ter participado da morte de Hernani Manuel da Silva, de 55 anos, do loteamento Wolf durante o Carnaval. Outros dois suspeitos já haviam sido presos pela polícia civil em outras duas oportunidades. O primeiro foi Alexandre Paulo Carvalho, conhecido como Lalau. Dias depois, a polícia civil prendeu a companheira de Hernani, Mara Martins, que teria envolvimento na morte que foi considerada brutal pela polícia. Eliel foi encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da justiça. Música Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.